O que era de mim O que era de mim O que era de mim Pátria Pátria é o fundo do meu quintal É broa de milho E o gosto de um bom café Pátria Pátria é o fundo do meu quintal E o fogão a lenha A cerâmica e o canto do jequitinhonha São igrejas, são minas É o barroco em ouro preto E a Maria Fumaça É da Trembão Mineiro Diamante na caraça Gruta de maquiné Cascadanta caindo Com guinhas no campo São João Delfei Sabará Tiradentes Igrejinha da Pampulha Minha Belo Horizonte Minha Belo Horizonte Se o mundo é grande demais Sou carro de boi Sou carro de boi Sou canção e paz Sou caminho entre a terra e o céu Sou milha Sou milhares Sou milhares Gerais Sou milhares